Senhoras e senhores, o bicho tá pegando, o pau tá quebrando. Homem preso, uma mulher agora também entra numa secretaria em Brasília com a faca, temos prisões, temos Bolsonaro falando, temos outro ataque à Suprema Corte no dia 14, tivemos uma no dia 13, agora outra no dia 14. Vamos falar isso tudo, tem muita informação, fica até o final, vale a pena, tudo que você precisa saber tá aqui, tá bom? Vamos lá? E a frase que o homem deixou? Ele lembrou da Débora, ele escreveu no vidro do banheiro uma frase, lembrando da Débora. Vamos ver essa frase? Vamos? Por isso que ele tava com tanta raiva, tanto ódio da estátua, a estátua da justiça, a estátua da justiça. Ai, ai, a gente sabe muito bem. A gente sabe muito bem como isso funciona, né, a estátua da justiça. Vamos lá? Tá aqui, ó. Ele escreveu ali, ó, no espelho. É o banheiro dele, ó. Ali, isso que tá tudo quebrado aí, tudo estourado, vocês estão vendo, pessoal? Isso aí porque a polícia estourou, mais uma bomba na casa dele lá, ó. Segundo a polícia, né? Pode ver que tá todo estourado, ó. Mais rojão ali, ó, em cima da pia. O nome rojão. Ele tem um colchão. O cara vivia a situação precária, né? E essa frase que ele deixa ali, o que que ele escreveu? Nós vamos saber disso. Nós vamos saber o que que ele escreveu nessa frase. Agora, pessoal, vamos lá também. Ok? Foi feita o exame de caligrafia pra poder saber se ele que escreveu isso? Por quê, pessoal? É muito fácil. Você chega lá no espelho, tem uma frase lá, a dona Debra, do 8 de janeiro, que escreveu, perdeu mané. Porque, desse jeito, está associando isso ao 8 de janeiro. E é preciso ter cautela pra fazer isso, tá? Estão associando, sim. E aí, com uma frase, é preciso primeiro fazer o exame, cara. Tá aí, ó. E ele diz, estátua de merda, o Metrópolis trouxe pra nós, hein? Preste atenção que a realidade é pior do que a ficção. Estátua de merda. Homem-bomba deixou um recado para a bolsonarista do dia 8. Olha o que que o Metrópolis tá falando, hein? Olha o que que ele escreveu no espelho, ó. Olha lá, ó. Quer saber o que que ele escreveu? Olha lá, não desperdice batão para... Batão é pra deixar as mulheres bonitas. Eu vou destruir com dinamite. Eu vou abaixar aqui, que aí a frase tá aqui, ó. Ó. Wesley, de 59 anos, ele disse aí, vamos lá, ele disse, ó, o homem que detonou explosivo em frente ao Supremo Tribunal Federal deixou um recado para uma bolsonarista presa pelos atos do oito de janeiro. Vai escutando essa história, hein? No espelho da casa onde ele alugava, há três meses, em Ceilândia, o homem que morava em Santa Catarina escreveu Débora Rodrigues, por favor, não desperdice batom, isso é para deixar as mulheres bonitas. Estátua de merda, você usa TNT. O que é TNT? É dinamite. Dinamite. Débora Rodrigues é a mulher, né, do Perdeu o Mané que todo mundo conhece. Então, pessoal, estão pegando tudo pelo ar e estão colocando agora essa frase também aí. É preciso antes de você... Vamos lá. Quando se tem um carro carbonizado com pessoas ali dentro? A polícia, ela diz que aquele cara está ali dentro, o dono do carro? Não. nem pode. Nem pode. É preciso fazer um exame de DNA para depois dizer que aquele homem, aquela mulher, sei lá quem ali, estou falando isso como um exemplo, isso aconteceu esses dias, né? O policial da Rota, né? O policial da Rota, ele saiu de casa com um amigo, aí o carro foi encontrado carbonizado com ele e o amigo dentro. a suspeita que fosse ele, que depois comprovou que foi. Mas o fato dele ter saído de casa e o carro sendo dele e ter um corpo lá dentro queimado, carbonizado, não quer dizer que é ele, porque ele, pô, seria muito fácil, então, ele pega um carro, pega uma outra pessoa, coloca dentro do carro, coloca fogo e ele está tranquilo. Não, peraí. Então, o que eu quero dizer para você? Você chegar e dizer que essa frase é dele, a canigrafia é dele, ninguém se falou ainda, tá bom? Então, é preciso averiguar isso tudo, beleza? Pessoal, o advogado trabalha com prova, não vai chegando e falando, ah, é ele, não sei o que, não, primeiro, é preciso fazer isso, tá, pessoal? Vamos lá. Mais um carro do Lula é roubado. Já roubaram um esses dias, agora roubaram o outro. é isso mesmo. Peraí que eu tenho mais notícia do homem, peraí, tem ameaça do STF também. E eu tenho o vídeo do robô e o policial no corpo dele, no corpo dele ali. Carro da Secretaria Geral da Presidência é roubado no Rio de Janeiro, mais um. Meu Deus do céu, o veículo da Secretaria Geral da Presidência da República foi roubado hoje, durante a culpa do G20 que reúne autoridades. Meu Deus do céu. Tá aí, mais um carro, então, é roubado. Roubando o carro do Lula, né, do presidente. Ah, Jesus amado, tenha paciência com nós, Jesus, o Lula tá de cabeça pro ar, né? Vamos ver o robô, então? O robô? Ali no chão tá o corpo, o policial está ali e nós vamos ver o robô agora e o policial. O policial está ali, o corpo tá no chão, ele retira ali um artefato com fios, né? Com fios ali. Esse policial, claro, tá bem protegido. policial treinado pra isso. E você pode ver que o corpo já está ali imóvel no chão, tá? Tá ali no chão ali agora. Vamos lá. Tá ali o policial, ele, o corpo está ali ainda, vocês podem ver ali, ó, que o corpo está estiraçado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. olha isso, pessoal. Então, aí vocês acompanharam, então, o corpo e o policial ali retirando dele o artefato, né? E tinha outros, acho que dentro do carro, enfim, uma história cabulosa, ninguém tá entendendo muita coisa, não, essa história toda aí. Mas tá, tão usando isso para poder se beneficiar, tirar proveito disso. E essa mulher, Ivá, de secretaria, agora, também com a faca ali, ó, na mão, e ela disse que após ela foi embora, mas disse que vai voltar, essa senhora aí, ficar esperta que o bicho tá solto em Brasília, hein? O autor de Paula, o deputado que fingiu ser bolsonarista, ele pega um print do falecido homem-bomba e compartilha o print e ele faz uma postagem. Vamos ver? Vamos ver? O que que o autor de Paula fez? E ele disse, não foi suicida, né? Eu não vou falar essa palavra porque não pode. Foi terrorismo, né? Sim, depois de explodir o carro e de se matar em frente ao STF, a raposa que tentou explodir o galinheiro, ele se referiu à mensagem do homem, deixou uma outra bomba preparada para explodir quando a polícia fosse em sua casa após o atentado. E aí, ele compartilhou ali a mensagem que ele escreveu o senhor, né? O senhor tio França. E ele escreveu assim, deixar uma raposa entrar no galinheiro, chiqueiro, ou não sabe o tamanho das presas ou é burrice mesmo. Provérbios 16, 18, a soberba precede a queda. fecho aspas. Está aí. Essa mensagem aí foi ele mesmo que fez, tá? Foi ele próprio que fez essa, escreveu essa mensagem. Estranho, né? Negócio meio estranho. Vamos lá. Assustador isso aí. Até agora, eu juro para vocês que eu não entendi absolutamente nada dessa história, uma coisa cabulosa. E agora, o melhor vídeo que você poderia assistir, eu estou falando de clareza, eu estou falando de imagem. É ele, ó. veja bem que coisa esquisita. Ó. Ele jogou um artefato, aí começou a pipocar a forma de artifício, pipocou, pipocou, ele ajoelha na direção da estátua, e aí, ele tenta jogar, não consegue jogar, e aí, ó lá, explode. Ó lá, e aí explode. Esquisito, estranho isso aí, né? Vamos ver de novo? Eu vou voltar de novo. Tá? Eu vou voltar de novo para vocês verem que loucura que é isso. Pessoal, não dá para ninguém entender isso, o que está acontecendo. Não é estranho? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu não deveria falar, mas vou falar. Eu vou voltar aqui para a gente ver junto, eu e você. Tá? Vamos lá. Eu e você vamos ver junto. Vamos observar alguma coisa aqui. Vamos lá. Ele joga. Espera aí. Ele jogou. Vamos lá. Ele jogou agora, hein? Jogou. Acendeu e jogou. Jogou para cá. Beleza. Tranquilo. Tem um policial, pessoal, na frente dele. na frente dele e me parece que está com a mão erguida. Olha lá. Se não me engano, olha. Tá bom. E o policial parece que está com a mão erguida ou não parece ali? Tá. E ele caminha tranquilamente para lá. O homem. E aí começou a pipocar fogo de artifício. Tá. Nisso, ele vira de costas. Ele vira de costas. E ele acendeu de novo. Só que a hora que ele acende, pessoal, ele já cai. Ele vai cair agora, Ele vai cair agora, Caiu. Olha lá. Caiu. Eu, sei lá. E aí, acendeu, ele tentou jogar. E agora explodiu ali. Eu vou ousar dizer aqui, tá? Eu vou ousar dizer. Me parece que ele tinha sido atingido antes. Ou não. Eu tenho essa impressão que talvez ele tenha sido atingido antes mesmo ali da bomba atingir, porque ele já tava no chão. Se ele tivesse em pé, qual o sentido de eu acender uma bomba e eu ajoelhar e deitar abraçado a bomba? Hã? Eu acredito que ele acendeu pra jogar, ele possa ter sido alvejado e ter caído e a bomba ter explodido. É uma hipótese. Claro, o corpo dele agora tá passando por perícia, tá? Mas me parece ou eu tô ficando doido aqui, pessoal? Por favor. Muito estranho isso que aconteceu aqui. Vamos lá, vamos ver o final disso? Vamos ver o final disso? Vamos lá, ó. E aí ele tá fumaçando ali e aí vai um monte de policial, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, não é? Aí, ó. Ele jogou. É. Me parece meio estranho isso aí. É o que eu penso. Pode ter sido atingido? Pode. Vamos ver a ex-mulher dele falando aqui ao vivo? Vamos ver a ex-mulher dele falando. Bora? Bora. do fato em si. Ele falava que ia matar gente? Não. Não. Ia se matar? Alexandre de Moraes. Sim, mas só o Alexandre de Moraes? E quem estivesse perto naquela hora. É. Então, ele já tinha esse plano já um tempo atrás. Desde a eleição. Depois, né? Quando foi, ganhei a eleição. Ele foi lá naquele 8 de 1, 8 de janeiro ele estava lá? Não. Vocês participaram aqui na cidade, né? Aqui na cidade. Ele disse como é que ele ia dar uma deixinha. Mas falou que ia. Ele falou que mataria, ele se mataria. Tu acha que ontem deu errado que ele foi sozinho? Deu errado, não. É? Não deu certo. Não. Descobriram o que ele fazer e ele foi obrigado a se matar. porque ele é muito pequeno perto de todo o sistema de toda uma coisa. Ele é uma única pessoa tentando usar lá um sistema todo corrompido. É. Pessoal, com exclusividade agora, graças a Deus a gente consegue muita coisa aqui nesse canal graças a você. Eu tenho o vídeo dele minutos antes. Ele gravou um vídeo. Ele que era chaveiro. Chaveiro que faz chave, né? E ele gravou um vídeo. Eu não assisti o vídeo ainda. Eu recebi agora. Eu agradeço a pessoa que me enviou. E eu deixei para assistir com você. Eu não assisti. Antes, pessoal, confirma se o seu joinha está ativo. Se você está conseguindo, dá o joinha e coloca eu consegui. E se a sua inscrição está ativa, vê se ela está aí. e você tem que apertar todas, né? Ali nas notificações, é preciso você apertar todas, porque senão você vai ficar de fora. Vamos ouvir, então, o vídeo do tio, o falecido tio. Eu nem sei como que é a voz dele, nós vamos saber agora. Está aí. Você pode ver que atrás tem as chaves de carro, olha lá, né? Chave de porta. Isso é normal para chaveiros, né? E aí ele gravou um vídeo, parece que está bem feliz, né? Vamos ouvir, então, o que ele quer dizer para nós? Vamos embora as últimas palavras dele, vamos? Meu povo querido, tio França está bem na fita, olha só a quantidade de chave que tem no estoque, meu povo, dá uma olhadinha nisso, tio França está podendo. É a chave de live, meu povo! Eu observei alguma coisa aí, eu sou um cara muito observador, eu observo tudo. Vamos lá. O cara que pretende tirar sua própria vida, ele compra um estoque grande de chave? Aqui, um monte de chave. O cara que pretende tirar sua vida, ele vai plantar um pé de jaca para colher daqui cinco, dez anos? Só o Lula que planta, né? Entendeu o que eu quero dizer? Na verdade, o Lula não planta nada, ele colhe, né? Fica tirando jaca lá, ai, ai. Então, eu quero dizer para você, o cara compra o estoque de chaves, o cara que queria tirar sua própria vida, a gente tem que questionar tudo, pessoal, que a gente vê hoje em dia, tudo que você imaginar. Eu acabei de receber agora aqui a informação, viu, de que o inquérito acaba de chegar na mão do ministro Alexandre de Moraes, tá bom? E o homem que foi preso por ameaçar aqui, vamos lá, tem prisões agora, bora. suspeito de ofender e ameaçar políticos e autoridades é alvo de operação em São Paulo. Esse camarada aí, tá? Ele tem 36 anos e é suspeito de praticar crimes de ódio contra ali a deputada estadual Bruna Rodrigues, ela é do nosso querido Rio Grande do Sul e a outras autoridades, tá bom? E também senadores e o ministro do Alexandre de Moraes também, tá bom? Ele foi preso em uma operação hoje, em Jundiaí, no interior de São Paulo. Então, ele ameaçava essa Bruna Rodrigues, eu não sei que partido que ela é, tá? Ameaçava ela de morte ainda, tá? Então, a polícia levou ele pra chave. Beleza? Falar nisso, nós temos também mais informações sobre novos novos ataques aí a e-mail e-mail a Suprema Corte. É, meu amigo, chegou mais. Vamos ver aqui que nós temos essa informação aqui. Vamos lá que nós temos essa informação aqui agora. E-mails também, tá? Deixa eu ver aqui, quem que enviou esse e-mail, se a polícia já descobriu quem são eles, ou ele, né? Vamos lá. Após o atentado do STF, o STF recebe novas ameaças, pessoal. E o e-mail diz o seguinte, após o atentado ocorrido na última, ontem, dia 13, o Supremo Tribunal Federal recebeu uma nova mensagem com ameaças. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, Andrei Passos Rodrigues, mencionou o episódio durante a entrevista coletiva. Ele disse, sim, que tem novas, ele recebeu novas ameaças, eu até assisti a entrevista dele, a coletiva que ele deu, junto às mensagens foi enviado uma imagem de uma arma ao lado de dois livros religiosos. O e-mail foi direcionado para a presidência, a ouvidoria e o setor de tecnologia da informação do STF. Então, dizem que recebeu aí uma ameaça, mas ninguém tem acesso a esse e-mail, ninguém sabe de onde saiu e eles também não mostram para a gente aí aonde, tá? Mas, pelo que consta, receberam aí o e-mail, tá bom, e disse que vocês não terão sossego, diz o e-mail, não haverá descanso até a Suprema Corte seja eliminada. Vou mostrar para vocês aqui agora o e-mail, tá aí, ó, não haverá descanso até que a Suprema Corte seja eliminada. Isso é o que estão falando, né? Isso é o que estão falando. A gente não, eu não vi esse e-mail, não mandaram para a gente, né? Caiado desceu o pau e falou que quem é culpado é o Lula. É, rapaz, é o Lula, né? É, meu amigo, situação difícil. Não é fácil, não. O dia 13, pessoal, tinha algo orquestrado? O dia 13 é alguma coisa? Sim. Segundo consta, ele tinha ódio do 13. Mas, não sei, né? Tudo hoje a gente tem que analisar. Tá bom? Vê se você está inscrito, curta, compartilha, forte abraço. e aí é